Como você mesmo diz, se você já acorda de uma noite mal dormida, você vai pagar esse preço aí ao longo do dia, não é isso? O sono é muito importante, a gente sempre fala de quatro pilares do estilo de vida. Atividade física, alimentação, saúde mental e sono. Eu costumo falar que só são três pilares, porque o sono não é um pilar, o sono é o alicerce de todos os pilares. Então, quando você dorme mal e quando você dorme bem, você se comparando com você mesmo, no dia que você dorme mal, com certeza, você é mais irritado, sua memória é pior, seu estado de atenção é pior. Mais do que isso, você é uma pessoa mais colérica, mais nervosa e os estudos mostram que você se movimenta até 15% a menos nas atividades diárias e, olha só, consome até 350 calorias a mais, porque numa noite mal dormida, você vai produzir mais o hormônio da fome, menos o da saciedade, mais cortisol, que é o hormônio do estresse, menos GH e testosterona. Ou seja, o sono vai ser o alicerce para a nossa saúde. Isso tudo que eu falei numa única noite de sono mal dormida. Você já imaginou isso cronicamente? Várias noites seguidas é... E aí, não tem como. Aí você tem uma incidência muito maior de depressão, ansiedade, Alzheimer, diabetes, hipertensão. Você vai me perguntar, é por conta do sono? Eu vou dizer, indiretamente sim. Porque você dormindo pior, você não se exercita, sedentarismo é fator de risco. Você come mais e aí a gente sabe que as pessoas muito acima do peso, obesas, têm maior tendência a ter essas doenças. Como eu disse, quem dorme pior é mais colérico, né? Então, tudo isso mostra que o sono, ele é a base, ele é o alicerce da nossa saúde. Entendi. E aí você acordou, você dormiu mal. Acordou, dormiu mal, paciência. Tem alguma coisa que você possa fazer durante o dia para dar uma revertida nesse estrago todo que uma noite mal dormida promove? Tem muita coisa que você pode fazer para reverter. A primeira delas é acordou, se expõe à luz solar. Por quê? Porque tem dois sistemas que regulam o nosso sono. Um deles é o sistema circadiano, o ciclo circadiano, que é o sono, vigília, luz, noite. Então, quando a gente se expõe à luz, o que acontece? Logo que a gente acorda, o nosso corpo começa a liberar uma série de substâncias que vão fazer com que o seu estado de alerta fique mais ativado. Por isso que quando você vai fazer exame de cortisol, você faz de manhã porque o seu cortisol está mais elevado. Então, a primeira coisa para quem dormiu mal, se expõe à luz. Segunda coisa, fundamental, atividade física. Por que atividade física? Quanto mais energia eu produzo ao longo do dia, mais uma substância eu acumulo no meu corpo, que se chama adenosina. Quanto mais adenosina eu tenho, mais o meu cérebro entende que eu preciso descansar. Então, se eu não dormir bem, me expus à luz solar, comecei a fazer todas as atividades, faço atividade física, tendência é que à noite eu tenha um sono muito melhor e mais reparador. Outra dica importante, fundamental, depois das quatro, interrompa a cafeína. E aí E aí